Oi, eu sou o Alfinho, e bom, no último episódio a minha mãe foi sequestrada pelo meu tio Zeldris E agora eu tenho que salvar ela a qualquer custo, a qualquer custo mesmo Então eu prometo pra vocês que eu vou continuar treinando pra salvar a minha mãe desse maldito Que raiva! Então agora fiquem com o vídeo e deixem o like aí, beleza? Ai, é tão estranho acordar sem a minha mãe aqui Queria tanto que ela tivesse aqui, mas eu preciso ficar mais forte Eu preciso ficar mais forte pra derrotar aquele meu tio, o Zeldris Eu preciso ficar mais forte Ai meu Deus, tá, cadê? Ué, Hulk? Um, uma semente, um arroz Papai Você tá... Papai, eu tô ficando muito irritado por a mamãe não estar aqui Sua marca está ativa Papai, eu tô ficando muito irritado Filho, 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 calma, 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 filho Muito irritado mesmo Aqueles Zeldris eu vou acabar com ele, papai Eu vou acabar com ele Não, 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 não dá pra fazer nada por enquanto ainda Entendeu? Eu preciso ficar mais forte, papai Não dá, filho, por enquanto A gente tem que treinar bem mais ainda Eu tenho que treinar também Eu também, mas eu quero ficar mais forte agora, papai Filho, calma, calma Ele tá muito irritado Meliodas Hulk Eu preciso me concentrar Concentra, vai Se concentra Isso Eu preciso ficar mais calmo Mas toda vez que eu penso naquele cara levando a minha mãe Eu fico muito irritado, papai Eu não consigo Eu também tô irritado, filho Eu também tô irritado E eu quero muito ir atrás dele, mas A gente tem que ter calma pra ir até lá, entendeu? Entendi Cadê a Diane, papai? Ah, ela foi buscar algumas coisas Ela disse que ia ver se encontra também o King Alguma coisa do tipo Você acha mesmo que vai ser necessário Chamar os sete pecados capitais? Pô, papai Você é super forte E agora você tá me treinando Eu vou ficar super forte também Eu acho que a gente não precisa deles, papai Eu acho que é muito necessário Por causa que não existe só os Eldris como inimigo É, tem uns demandamentos, né? Mas eles não devem ser tão fortes Bom, você sabe que você não tem só um tio, né? Calma, você tem mais que um irmão? É, e um desses irmãos está nos dez mandamentos Especificamente É o Estarrosa Mandamento do Amor Peraí, peraí Você tem mais um irmão e você não me contou, papai Desculpa, mas esse... Era meio que... Eu não queria falar pra ninguém, entendeu? Ai, meu Deus do céu E ele é forte? Bom, vem aqui rapidamente O que foi? Tá vendo essa foto aqui? Tô Eles achavam que a gente era assim Sabe, né? Tipo Eles achavam que Essas imagens eram nós Tem alguns aqui Tipo a Merlin O Ban O King são Realmente Mas tá vendo minha foto? É que eles acharam que eu envelheci, entendeu? Ah, entendi Então Aquela pessoa ali da foto É o Estarrosa, seu irmão? Isso mesmo Ele parece muito comigo Mas ele tem uns cabelos meio prata, assim E também Ele tem poderes muito Fortes Calma, ele é Ele pode ser até mais forte que você, papai Pode ser O Estarrosa Ele sabe aquele poder de counter Sim O que que tem ele? O poder dele é diferente do meu Ele consegue repelir não ataques mágicos Sim ataques normais Como um soco Então O que você não consegue fazer Ele consegue E o que ele não... Ai, então tipo Ai, meu Deus do céu E também consegue fazer Ele invoca espadas Várias espadas ele consegue invocar Ele também consegue também Ter um poder da escuridão E fazer portais Purgatório Papai Como que a gente vai derrotar isso então? Falei, a gente tem que treinar muito Eu tenho que treinar minha marca também E você a sua Então a gente tem que ficar mais... Ai, Liodas Ele tem mais de 3 mil de poder? Muito mais Muito mais mesmo Ai, Ralk Fica tranquilo Que eu protejo você Tá bom? Ah, mas eu sou mais forte que você Ai, meu Deus do céu Papai Quando você vai falar pra ele Que ele não é forte? Xiii Senão ele vai ficar todo triste Pensa que ele salvou o reino Xiii Ai, tá bom Ah, Ralk É que você é que vai derrotar O Star Rosa, né? Você é que vai derrotar Você sabe, né? Isso mesmo Eu sou o melhor de todos Mas como que você vai derrotar ele? Ele tem mais de 3 mil de poder de luta? Ah, mas o melhor de você vai me treinar A fazer uma marca do porco limpador, não é? Ah, lógico que sim Ai, papai Vamos falar lá fora? Vamos, vamos É, negócio é o seguinte Eu também tenho que... Eu tenho que sair Ah, mas... O que você vai querer falar comigo? Papai Se esse Star Rosa e os deles São seus irmãos São dos 10 mandamentos Quer dizer que o resto dos mandamentos Podem ser, tipo Fortes Igual eles? Sim Então quer dizer que são... Meu Deus do céu, papai E se a gente receber, sei lá Uma ataca de todos juntos O que a gente vai fazer pra derrotar eles? Eu não sei Por isso que a gente tem que reunir Os 7 pecados capitais de novo Entendeu? Então tá O que você vai fazer agora? Eu agora vou lá na cidade Que eu tenho que comprar mantimentos Pro bar, entendeu? E a gente tem que viajar Pra Floresta das Falas Pra achar o banho E o King, papai Isso Cuida do bar pra mim Com o... O... Halk Tá, eu curto Pode deixar que eu cuido, papai Tá, obrigado Tchau Tchau Ai, meu Deus Halk, você ouviu o que ele falou? Eu ouvi O meu pai tem outro irmão E agora? O que a gente vai fazer? Hum... Eu vou te proteger por enquanto, tá? Ai, tá bom, Halk Tá bom Ai, ai Halk, e agora? O que a gente faz aqui? Hum... Fica protegido aqui Que eu vou te proteger um monte de vez, tá? Ai, meu Deus do céu Halk, eu tenho uma coisa pra te falar O que? Você acha mesmo que você é muito forte? Lógico que eu acho Tá, depois a gente continuou essa conversa Estão batendo na porta Quem é? Não tô conseguindo ver É alguém pequeno Ei, você não tem idade pra entrar aqui no bar Quem que é? Ai, não sei É um garantinho Só que ele não tem idade pra entrar no bar Oi E o bom? Tudo Mas eu já falei Você não tem idade pra entrar aqui no bar Eu não sou tão pequeno como você pensa Na verdade eu sou pequeno Mas daí Tá Hum... Bom... Você reconhece alguma coisa de mim? A roupa dele, Halk A roupa dele Ele é o... O que que você é do Zeldris? Eu sou o filho do Zeldris O que? Sai daqui Senão eu vou acabar com você Eu não vou fazer nada, calma Como assim? Eu sou totalmente contra o meu pai Entende? Calma aí Você é contra seu pai? Lógico O Zeldris Ele faz muitas maldades E eu não gosto disso Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei as coisas boas Ele até levou a minha mãe E ele me quer Eu não sei porquê Mas ele me quer Ele queria que eu fizesse tudo Ele queria fazer tudo pra eu ser mal E derrotar vocês também Entendeu? Isso é sério? Uhum Mas eu tenho uma coisa boa pra você O que? Você é o filho do Meliodas, não é? Sou Como você sabe? E você é o grande Halk Que salvou o reino, né? Sim, sou eu Tá famoso, hein, Halk Ai, tá Ó, o negócio é o seguinte Você Você vai poder saber onde tá A sua mãe A troco de quê? Ninguém fala uma informação assim de graça A troco é que você não conte que eu estou aqui pro seu pai Por que eu não contaria pro meu pai que você tá aqui? Porque ele vai desconfiar de mim, não vai? Bom O que você acha, Halk? E aí a gente pode confiar nele ou não? Bom, ele sabe sobre as pessoas mais boas Então eu confio nele Você confia muito fácil nas pessoas, Halk Você quer um autógrafo? Agora não Obrigado, tá? Boa hora Halk, você confia muito fácil nas pessoas Tá Se você sabe onde minha mãe tá Onde que ela tá, então? Bom, eu vou te dar as coordenadas Mas eu vou te falar uma coisa O quê? Os 10 mandamentos são poderosos demais Pra você ir até lá sozinho por enquanto, entendeu? Tipo, muito poderosos? É Tipo, o nível que eu acho que nem seu pai Se ele fosse pra lá ia aguentar muito tempo Bom, o meu pai me contou uma coisa hoje Sobre um tal de Estarrosa É aquele lá da foto, não é? Ele é poderoso mesmo? Demais, demais Você não tem noção Ai, meu Deus do céu Ele não tem nenhum ponto fraco? Nem nada do tipo? Bom, eu não sei de nada, por enquanto Ah, você podia me contar essas coisas, né? O seu pai tem de ponto fraco O que ele não tem, né? É Podia ser É verdade Você pode usar ataque mágico contra ele Contra Estarrosa? É É, porque ele só repele ataques físicos Isso é verdade Tá bom Isso vai ser bastante útil E as cornelas? Cadê? Eu vou passar pro seu porquinho ali depois O quê? Meu nome é Hulk Ah, é Hulk Isso Por que você não passa pra mim? Ah, porque já que você tá meio nervoso Eu sei que você vai querer ir até lá sozinho Tá, então conta lá pro Hulk, então Tá Hulk, só conta pro Meliodas quando ele voltar, tá? Ah, tá bom Mas não conta que fui eu, ó Aham, aham Aham, aham Aham Entendi Entendeu, tá, pronto Tá Tudo bem Então Só mais uma coisa Como é seu nome? Meu nome? Você pode me chamar de Trevin Trevor, Trevin Tá bom Muito obrigado Eu espero poder contar com você Confiar em você Ok, tchau Bom Bom Não sei o que você tava fazendo Mas tudo bem Tchau Tchau Obrigado Ah, Hulk Que acordada que ele falou Aonde minha mãe tá? Não vou falar só Quando Meliodas volta Ah, Hulk Aonde minha mãe tá? Eu tenho que salvar ela Meliodas Ah, eu vou fazer bacon no jantar Não Seu pai vai ficar muito bravo com você Ah, você me irrita, Hulk Hum